Cá estou eu para falar de mais uma série que eu fiquei, ó, apaixonada. Eu amo filmes e séries que falam sobre comportamento humano, sabe? Que falam sobre sentimentos, sobre coisas que acontecem com qualquer pessoa no mundo. E confesso que depois que eu assisti This Is Us, foi difícil achar uma série que conquistasse o meu coração. Que me prendesse. Até que eu comecei a assistir Virgin River. E, por incrível que pareça, foi uma série que virou um dos meus xodózinhos. Pra começar, a personagem principal, ela é do elenco também de This Is Us. Ela faz a Sophie. Quando eu olhei pra ela, eu falei, hum, te conheço. E ela é ótima. Ela incorporou o personagem, assim, super bem. Eu vou contar um pouquinho sobre cinco motivos que me fizeram gostar dessa série e indicar ela pra vocês. Primeiro motivo é que essa série mostra a calmaria de uma cidade pequena, que é, inclusive, maravilhosa. Ela é às margens de um rio. E, gente, que imagens maravilhosas. Essa cidade é completamente o oposto do que a gente tá acostumado hoje em dia. Na correria da cidade grande, todo mundo trabalhando, indo e vindo o tempo inteiro, aquela poluição, enfim. E essa cidade é completamente o oposto. Então, assim, pra começar, quem teria coragem de largar essa vida corrida e ir pra um lugar calmo e tranquilo pra morar? Deixa aqui nos comentários se essa é uma vontade sua ou se você teria coragem de fazer isso. Porque foi o que a personagem principal fez logo no primeiro capítulo. E aí, essa cidade, gente, ela faz a gente até diminuir o nosso ritmo de vida, sabe? A gente, enfim, respirar um pouco. Então, é uma série super tranquila que traz essa calmaria, sabe? Essa essência de cidade pequena que eu, particularmente, adoro. Deixa aqui nos comentários se você gosta também. O segundo motivo é que essa série mostra pra gente que o tempo pode curar tudo, sabe? Que o tempo é uma coisa que a gente precisa respeitar na nossa vida. Por mais que as coisas aconteçam e a gente ache naquele momento que, sei lá, é o fim do mundo, que não tem mais jeito ou, sei lá, qualquer coisa. A gente precisa respeitar os processos e o tempo, sabe? Porque o tempo realmente vai fazer com que a gente enxergue as coisas, com que a gente, enfim, viva melhor, com que a gente entenda tudo que aconteceu e aprenda com essas coisas. Então, essa série mostra que a gente sempre pode recomeçar. Então, eu indico muito, principalmente pra alguém que, sei lá, passou por algum desafio, alguma barreira na vida, que falou, meu Deus, e agora? Pra onde eu vou? Qual é a saída? E essa série, ela vai te mostrar que, independente de qualquer coisa, a gente sempre pode recomeçar, a gente sempre pode continuar. Então, assim, é aquela velha história de que tempo é o melhor remédio. O terceiro motivo é que essa série te ajuda a lidar com vários desafios. Isso é uma coisa que eu falei lá no comecinho do vídeo, que eu sou apaixonada por séries que mostram dilemas, que mostram, enfim, conflitos humanos mesmo, principalmente internos. Muitas vezes, tá tudo bem ao redor, mas tem coisas acontecendo dentro da gente que faz com que a gente passe por, sei lá, reviravoltas, grandes desafios. Então, essa série te mostra um pouquinho sobre como lidar com vários desafios. Por exemplo, a perda, sabe? A perda em vários momentos, em vários sentidos. Calmas de várias épocas da nossa vida. Depressão também em vários aspectos, seja a depressão pós-parto, seja a depressão do luto, ou, enfim, em vários outros momentos. Lidar com a opinião e com a intervenção de outras pessoas também, a inconveniência de outras pessoas em algum sentido de, sei lá, fofoca, ainda mais em cidade pequena, né? A gente vê muito isso, assim, das pessoas querendo intrometer na vida dos outros e o quanto isso afeta ou não na gente. Então, a gente aprende um pouquinho sobre vários aspectos. Quarto motivo é que essa série é cheia daquelas pessoas do bem, sabe? Aquelas pessoas que, à primeira vista, você não entende muito bem a personalidade delas, mas quando você começa a conviver, quando você começa a ver vários aspectos, você vai vendo que elas são humanas, como todo mundo, cheias de defeitos e, principalmente, qualidades. São pessoas que cuidam umas das outras, que se preocupam uma com as outras. Então, isso é muito legal, sabe? Aquele tipo de série que tem personagens que a gente fica querendo que sejam nossos amigos. Tem alguma série que você conhece que é assim? Que você conheceu um personagem que você falou Ah, eu queria ele na minha vida. Deixa aqui nos comentários também que eu quero saber. E, por último, o quinto motivo é que essa série tem muita qualidade técnica, não só dos personagens. Eu acho que todos os atores, eles são muito bem preparados, eles realmente incorporaram os personagens, como a questão das imagens, sabe? A qualidade técnica das imagens. E, gente, a fotografia dessa série, assim, que é a coisa mais linda. Igual eu falei, é uma cidade que dá vontade de morar, que dá vontade de, sei lá, passar as férias, sabe? Passar um tempinho lá. Tem lugares super lindos e todos muito aconchegantes, assim. A mobília, enfim. Tudo quando você vai vendo, você vai meio que se apaixonando, porque você se sente acolhido. E a primeira temporada tem 10 capítulos. Eu tô super ansiosa pela segunda temporada. Inclusive, eu assisti essa série devagarzinho. Quando eu indiquei ela lá no Instagram, vários seguidores começaram a assistir e terminaram antes de mim, porque elas gostaram muito e me deram um feedback super positivo. Mas, como eu sabia que ela ainda não tava com a segunda temporada no ar, eu quis assistir devagarzinho pra poder aproveitar, sabe? Pra não terminar muito cedo. Enfim, mas parece que a segunda temporada já tá aí, já tá pronta, não sei. E deve ser lançada em breve. Então, eu tô super ansiosa pra ver se você já assistiu. Deixa aqui nos comentários o que você achou, sem spoilers, tá? Por favor. Tem muita gente que ainda não assistiu, então não quero estragar a surpresa. Mas a série termina deixando a gente curiosa sobre o que vai acontecer. Então, é isso. Espero que vocês gostem. Deixe aqui nos comentários também se vocês têm alguma série nesse formato, assim, mais ou menos nesse estilo, que é o que eu mais gosto. Então, deixe aqui nos comentários se você tem alguma série legal nesse sentido pra indicar. E não deixe de me seguir lá no Instagram também, que é arroba talitescoralie, que eu compartilho um pouquinho do meu dia a dia por lá. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal pra continuar acompanhando todos os vídeos que eu posto por aqui. E não deixe de dar um like nesse vídeo pra ajudar a divulgar e fazer com que ele chegue a mais pessoas. Um beijo e até a próxima!